Entrevista com o meia da equipe do Botafogo, Gustavo Xuxa, autor de dois gols na vitória do Botafogo diante do Campinense por 3 a 1. A primeira pergunta, Gustavo, após ficar um bom tempo afastado do futebol, você volta a ser titular do Botafogo. Comente como foi esse período parado e agora esse novo momento, por favor. Foi muito intenso, porque a gente tem muitas dúvidas, muitas incertezas nesse momento que a gente vai para a cirurgia, mas eu tenho que agradecer a todo mundo aqui do staff, médico, físico, da preparação que me ajudou muito. Essa cirurgia é de 12 meses, eu estou completando 10 meses agora e já estou jogando, estou ajudando o Botafogo, quero continuar que aconteça essas coisas, mas eu só tenho que colocar em pauta aqui a minha alegria em voltar a fazer o que eu gosto de fazer, que é jogar futebol e ajudar o Botafogo. A próxima pergunta, Xuxa, qual a sua leitura do esquema tático utilizado contra o Campinense individualmente? Foi melhor para você? O Tark estava suspenso e o John estava machucado, o Paulo me colocou ali para ajudar a equipe, foi isso que eu quis fazer e graças a Deus consegui, como o grupo todo está fazendo isso muito bem, fica à disposição do Paulo mesmo, o Paulo vai ver durante a semana, vai ver os vídeos do Ipiranga também, para a gente conseguir o melhor time, para conseguir a vitória aqui dentro de casa. Gustavo, hoje você é um dos líderes do Botafogo dentro de campo, qual a sua emoção de voltar a fazer gols pelo Tricolor? Imensa, porque a gente trabalha todos os dias, todos os dias da nossa carreira, do nosso trabalho para isso, para a gente conseguir demonstrar os nossos valores, e quando a gente consegue transparecer isso como gol, como assistência, como vitórias que a gente está tentando fazer aqui no Botafogo, é grandioso, a gente tem que trabalhar para cada vez mais, a gente conseguir fazer isso. E na comemoração eu fiz um gesto que a minha mulher está grávida e a Lívia está vindo aí em setembro, então o Elia é por causa disso, então é só um fato para a mais agradecer a vinda da Lívia. A próxima pergunta, Xuxa, parabéns pelos jogos que vem fazendo, o elenco tem consciência de que uma vitória no próximo domingo praticamente encaminha a classificação para a próxima fase? E se esta partida para vocês será a partida mais importante da Série C até agora para o time? Não, eu falei na outra entrevista que eu fiz que a gente ia fazer finais, jogo a jogo, e a gente está batalhando a fazer isso, e a gente está conseguindo, então a gente vai continuar nesse método, jogo a jogo, conseguindo pontuar e conseguindo subir na tabela para a primeira objetiva é a classificação, e depois o acesso. E a última pergunta, Xuxa, Botafogo tem uma sequência de jogos com times do sul do país, Ipiranga em casa, Figueirense e São José fora. As características dos adversários do sul você conhece bem, quais cuidados o Botafogo tem que ter para não perder pontos, até porque são adversários direto à vaga? Eu acho que é mais taticamente eles jogam do que outras equipes do Nordeste e tal, mais agressivos eles são, então a gente só tem que ter cuidado com isso, com a postura dentro de campo, com a tensão dentro de campo, a gente sabe que vai ser jogos difíceis, mas a gente está preparado para jogar esses jogos.